Isso mesmo! Hoje, dia 16 de janeiro, às 20h, acontece a Masterclass A Verdade Revelada sobre Empréstimos e Cartões Consignados. Pra você participar dessa Masterclass, pra você ter acesso a ela, você vai clicar nesse link aqui embaixo, você vai entrar no nosso grupo do WhatsApp e hoje, às 19h30, eu vou liberar o link pra você ter acesso a essa aula. Só vai ter acesso a aula quem tiver o link, quem tiver dentro do nosso grupo do WhatsApp, ok? Então, você clica aqui nesse link, você vai ter acesso ao grupo do WhatsApp e dentro desse grupo eu vou colocar o link de acesso. E mais, nos próximos dias, nas próximas semanas, eu vou estar colocando vários conteúdos gratuitos dentro desse grupo do WhatsApp também, ok? Então, se você quer se libertar do Empréstimos e Consignados e do Cartões Consignados, clica aqui, vem pro grupo do WhatsApp e participe da Masterclass hoje.